o sucesso aqui é direto da bombonieri é ponto doce depois tem o almoço do ganzela eu tomei café 11 e meia fala para turma aí que você tomou um café cedinho eu tomei café 11 e meia da manhã acordei eu tomei um cafezinho você aproveitando o dia da sua vida compartilhando e fazendo o melhor para você é aquele rapaz que eu tava falando baixo agora eu estou falando a um água agora agora tá melhor ainda e eu vou te dar o óculos oi 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 e não o brasil e da sua vida, está chovendo em Campo Velho, sua região em Campo Velho, comandante que está na Poboel, pum tudo isso você que está amando, você que está curtindo, você que está na Rádio 104, você que está na Provo, você que está no 98 você que está amando e falando aproveitando o dia a dia de Campo Velho sua região, a gente logo logo vamos ter novidade para vocês se der tudo certo eu vou para televisão e vou para a rádio e falar o dia que você mais gosta da sua vida que você compartilha que você mais ama, que você mais gosta a Denilson te acompanhando ao vivo a Denilson das mensagens a Denilson de Campo Velho aquele abraço para você aquele abraço para todos vocês é meu povo você que está aí você que está amando e curte o Gerrinho que está ali de fora compartilha e faz um show para você e amigo, boa noite vamos ao vivo Bande Brasília para a Rádio minha Brasília Amarela Alô Iago Correia está te acompanhando Alô Iago Correia aquele abraço para você você que está compartilhando você que está amando e fazendo o show o melhor o melhor de Campo Velho aquele abraço para o Gerrinho que está compartilhando ainda com nós na live compartilhando você acredite o melhor dia daquilo Alô Jerry Anderson você que está amando você que está compartilhando você que está fazendo tudo dia a dia noite a noite compartilhando você é aonde você está compartilhando você amando aproveitando o melhor dia da sua vida com aí parceiro você que está aí de moto você que está chovendo compartilhando o dia melhor dia da sua vida vamos amar aproveitar o diazinho em Campo Velho que está chovendo a chuvinha boa em Campo Velho sua vida alô Campo Velho alô região onde você está compartilhando você que está amando é parceiro curtindo aproveitando o dia a dia vamos amar acreditar e fazer olha a chuvinha está muito demais você que está compartilhando você que está amando você que está curtindo o dia de Campo Velho sua região olha tem até a Brasília Amarela Brasília Amarela dando uma moto é e a Brasília Amarela é meu povo a Brasília Amarela aqui na porta do comandante é a Brasília Amarela que está na sua porta comandante ele está até de amarela também aí combinou tudo é meu povo continua aproveitando o dia a dia de Campo Velho sua região você que está amando e curtindo e Deus abençoe é isso aí compartilha o melhor dia é só acreditar é só acreditar vamos compartilhar com o Brasil inteiro inteiro e falar com o que você mais ama na sua vida e aí parceiro você falou que eu falei baixo né parceiro eu estou falando alto é porque a roca estava fraquinha minha garganta um pouquinho rouca mas agora já estou melhor de Campo Velho sua região vamos comprar doce que você mais ama que você alô Jerry Anderson alô Jerry Anderson quero abraço para você Jerry Anderson aquela tarde abençoada por Deus alô Iago Corrêga alô Iago Corrêga alô Iago Corrêga alô Iago Corrêga quero abraço para vocês ame e acredite alô comandante entra você mas acompanha o comandante agora ao rio comandante de Campo Velho em Minas Gerais ele vamos ter novidades alô comandante tirando foto para o Facebook alô comandante está tirando foto para o Facebook abraço para o Guilherme Silvestre Guilherme Silvestre abraço para você quem quiser doar um carro para você você aceita você ir até a rádio você ir até a rádio quiser doar um carro também ou ganhar está bom demais isso compartilhar acredito se você puder doar uma pizza uma pizza você se você puder fazer isso compartilha e acredite olha vamos em fevereiro vamos ser horário novo acho melhor para mim comandante pelo Facebook e pelo Youtube também aquele horário que você está morando melhor para mim um abraço para o Jerry Anderson a Eliana Nunes o Iago Corrêga em Campo Velho Elby Júnior comandante está compartilhando você que o o